Misturando um pouco disso com um pouco daquilo Se eu fiz aquilo, já não me lembro Minha lucidez entorpecente, meio indecente Tá frio e quente, ah, ah Já tá na tara, cê bebe o drink e me encara Vai ter censura no que imaginei com ela E na boca doce, cê pirata, tudo slow, tudo gira Chamando o Uber pra colar na casa dela Se amanhã eu vou lembrar, sei lá Mas girei na tua órbita Teu vermelho farol, nesse top neon Se amanhã eu vou lembrar, sei lá Mas girei na tua órbita Teu vermelho farol, nesse top neon Oh 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 Vendo ataque, nível rádio, fogo da cabeça aos pés É 10 barra 10 Nem joguei a pokebola, chegando bola em rebola E pede bala e pede tapa algumas vezes Infelizmente, infelizmente O efeito já subiu pra mente Você devia ser ilícita por só me viciar Se amanhã eu vou lembrar, sei lá Imaginem a tua órbita Vermelho farol, esse top neon Se amanhã eu vou lembrar, sei lá Imaginem a tua órbita Vermelho farol, nesse top neon Oh, 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 oh Eu me queimei na tua, vê se afogar na minha Oh, 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 oh Nevemente alterada, tirando a tua calcinha Eu me queimei na tua De se afogar a mim Oh, 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 oh Maravilhente alterada Tirando a tua calcinha